História 1 Bem-vindo ao Hotel Shanley, uma moradia tão assombrada que crianças não são permitidas passar a noite e pranchas ou ijas são estritamente proibidas dentro dessas paredes. Uma geração inteira da família Shanley perdeu a vida aqui, mas muitos afirmam que seus espíritos ainda permanecem. Em 1906, James Shanley comprou o hotel e logo se casou com sua amada de longa data, Beatrice Rovey. Eles tiveram três filhos, Kathleen, James e William. No entanto, a alegria foi breve. As três crianças morreram no hotel, todas antes de completarem um ano de idade. E eles não foram os únicos. A filha de uma funcionária do hotel, Rose, caiu em um poço próximo e morreu. Até hoje, os hóspedes do hotel afirmam ver os espíritos das crianças correndo pelos corredores. O eco das risadas infantis ressoa nos quartos vazios e uma mulher chorosa, provavelmente Beatrice Shanley, é vista vagando pelo hotel em busca de seus filhos perdidos. Mas esses entes queridos não são os únicos espíritos assombrando os corredores do Shanley. Com todas as crianças de Shanley desaparecidas, o segundo andar do hotel foi convertido em um bordel da era da lei seca. Alguns afirmam que os funcionários e clientes ainda visitam o Shanley além do túmulo. Uma mulher chamada Donna já foi vista e ouvida no segundo andar, onde costumava viver, e os escritos de Clare, uma mulher que tirou a própria vida no final do século XIX, ecoam pelo terceiro andar. Até mesmo o espectro de suíte Finn, o antigo gato do hotel, corre pela casa. Clare e o Shanley não estão sozinhos. Dezenas de outros fantasmas foram avistados no local, levando muitos a se perguntarem se há mais fantasmas do que hóspedes no Hotel Shanley. A Penitenciária Estadual do Leste, uma prisão tão segura que nem mesmo a morte oferece uma fuga. Inaugurada em 1829, a prisão foi construída para abrigar os criminosos e assassinos mais perigosos da América. Paredes de pedra com 20 centímetros de espessura e labirintos de corredores garantiam que não houvesse esperança de fuga. Ainda assim, muitos tentaram e foram brutalmente punidos. Quando os prisioneiros se comportavam mal, eram mantidos submersos em água e depois pendurados do lado de fora até que sua pele congelasse. Outros eram jogados no buraco, uma cela subterrânea isolada de luz, ar e todo o contato humano. O pior de tudo, muitos eram enviados para a cadeira da loucura, um assento que apertava suas vítimas tão firmemente que toda a circulação era interrompida. Vários prisioneiros precisaram de amputação após uma visita à cadeira da loucura. Alguns enlouqueceram. Hoje, os espíritos atormentados dos prisioneiros ainda percorrem esses corredores. No bloco 12, os visitantes afirmam ouvir vozes ecoando e risadas malévolas. No bloco 6, habita o fantasma, um espírito raivoso e maligno que fica imóvel e em silêncio até que você se aproxime demais, então ele desaparece. Do lado de fora, o espírito de um antigo guarda assassinado por um detento enquanto estava de guarda ainda fica de vigília em sua torre. Mas o espírito mais famoso e agressivo na penitenciária estadual do leste é também o mais infame. Em uma ocasião, um chaveiro foi chamado para reabrir o bloco 4, que havia sido selado por algum tempo. Quando a porta foi aberta, o chaveiro afirma que uma terrível energia negativa explodiu da cela, segurando-o com tanta força que ele não conseguia se mover, enquanto rostos atormentados apareciam de repente nas paredes da cela ao seu redor. Com tantos espíritos raivosos presos nessas celas, muitos se perguntam se alguns prisioneiros foram sentenciados a uma vida após a morte. A mansão Barne Brahe, uma casa dos sonhos que se tornou um pesadelo. Crianças riem pelos corredores, mas faz muito tempo desde que crianças moram aqui. Margaret Rosalchem, herdeira da fortuna das máquinas de costura Singer, construiu a mansão suntuosa para abrigar sua crescente família em 1907. Tragicamente, Margaret sobreviveu a muitos de seus próprios filhos e até netos antes de sua morte em 1951. Margaret enterrou sua filha Elsie, seu filho Charles e seu neto Levi na propriedade, mas muitos afirmam que seus espíritos nunca deixaram o berçário. Uma parte do berçário ainda permanece intocada, isolada atrás de um quarto no segundo andar. Ninguém sabe exatamente por que o quarto foi fechado, mas os visitantes frequentemente ouvem os sons de crianças rindo e brincando pelas paredes. Logo ao lado, um armário ainda guarda dezenas de bonecas pertencentes às crianças que viveram e morreram na propriedade. E as crianças da mansão Barne Brahe não estão sozinhas. Testemunhas afirmam que uma mulher de branco assombra os corredores e escadarias, andando para frente e para trás, chamando os outros espíritos. Poderia ser Margaret procurando por seus filhos perdidos ou ababadas crianças se recusando a abandonar seu posto. Fora da mansão, o cocheiro da família, William, foi visto vagando pela floresta ainda vestindo terno escuro que usava na noite em que foi encontrado morto por um tiro autoinfligido. Até mesmo o animal de estimação da família parece relutante em deixar a propriedade. Ruídos de animais, especialmente o miado, plangente e desencarnado de um gato, são frequentemente relatados na casa da mansão Barne Brahe. E a família que assombra junta permanece junta para sempre. História 2 Esta história aconteceu quando eu era adolescente, por volta dos meus 16 anos. Eu costumava frequentar um parque local com alguns amigos para nos divertirmos e relaxarmos. O parque tinha uma grande área verde, com trilhas para caminhada e uma pequena lagoa. Um dia, estávamos caminhando pelas trilhas do parque, conversando e rindo, quando notamos um homem estranho nos observando de longe. Ele parecia estar na casa dos 40 ou 50 anos e usava roupas surradas. Ele não parecia se encaixar no ambiente do parque e sua presença nos deixou desconfortáveis. Decidimos ignorar e continuamos nossa caminhada, mas percebemos que ele começou a nos seguir discretamente. Ficamos preocupados e decidimos mudar nosso percurso, pensando que ele poderia desistir. No entanto, ele continuou nos seguindo, mantendo uma distância razoável, mas ainda nos observando. Nesse ponto, ficamos realmente assustados e decidimos abordar um guarda do parque para pedir ajuda. Explicamos a situação para ele e ele nos tranquilizou, dizendo que iria lidar com a situação. Ele nos orientou a seguir em frente e que ele ficaria de olho no homem. Continuamos nossa caminhada, mas agora com uma sensação de apreensão. Em certo momento, olhei para trás e vi o guarda conversando com um homem. Eles pareciam estar discutindo sobre algo, mas não conseguíamos ouvir o que estavam dizendo. Finalmente, o guarda se aproximou de nós e nos informou que o homem estava apenas passando pelo parque e não representava uma ameaça. Segundo o guarda, o homem estava um pouco perdido e tinha uma aparência desleixada devido às circunstâncias pessoais. Embora tenhamos recebido essa explicação, ainda estávamos preocupados. Decidimos terminar nossa caminhada e sair do parque. Enquanto nos afastávamos, olhei para trás mais uma vez e vi o homem olhando fixamente para nós. Embora nada de grave tenha acontecido, aquela experiência nos deixou bastante perturbados. Nunca mais voltamos a ver aquele homem no parque, mas a sensação de estar sendo observado permaneceu conosco por um tempo. Bem, essa foi a história. Foi um momento assustador e desconfortável, mas acabou bem. Lembrem-se sempre de confiar em seus instintos e buscar ajuda quando se sentirem ameaçados. História 3 O próximo local é chamado South Bridge Vaults. Essa ponte foi concluída em 1788 e há muita história por trás dela. Agora vamos entrar nessas adegas da ponte, onde costumavam colocar caixões e corpos. Deixe-me contar um pouco sobre a história deste lugar. Sob a cidade de Edimburgo estão as notórias adegas subterrâneas de pedra escura. Elas serviam como casas e locais de trabalho para comerciantes e mercadores, mas à medida que as condições se deterioravam, as câmaras e túneis eram onde cidadãos pobres viviam e frequentemente morriam. Prostituição, pobreza, violência e doenças consumiam as adegas. Eventos paranormais foram relatados, como vozes e aparições. Alguns visitantes relataram contato físico na forma de arranhões e hematomas na pele, especialmente após se aventurarem a entrar na chamada Círculo da Morte. Certo, pessoal, acabamos de sair das adegas e deixe-me dizer, é assustador como eu imaginava. É bastante escuro e úmido. Devo dizer que é uma experiência e tanto. Se vocês virem a Edimburgo, precisam ir lá. História 4 A casa antiga, conhecida como Vila Uceeb, se erguia solitária no topo de uma colina sombria. Atravessada por lendas sombrias e histórias assustadoras, ela atraía a curiosidade daqueles que se atreviam a olhar além da fachada envelhecida. Os boatos sobre mortes trágicas e suicídios inexplicáveis ecoavam pelas ruas da pequena cidade, alimentando a crença de que algo sinistro residia naqueles antigos aposentos. Um grupo destemido de investigadores paranormais decidiu desvendar os mistérios de Vila Uceeb. Armados com sua coragem em um arsenal de equipamentos assustadores, eles se reuniram na calada da noite, prontos para enfrentar o desconhecido. Os relatos de uma presença demoníaca e forças sombrias os assombravam, mas sua determinação era inabalável. Brenda, a proprietária atual da casa, compartilhou os eventos arrepiantes que a atormentaram desde que a adquiriu. Sons inexplicáveis, objetos voando e até mesmo um livro misterioso encontrado escondido entre as tábuas do assoário. A casa parecia ser um imã para o mal, e a coragem dos investigadores se transformava em apreensão. Enquanto mergulhavam nas pesquisas, descobriram a história sangrenta da região. Batalhas antigas, espíritos nativos americanos e colonizadores franceses deixaram sua marca no solo infestado de energias sombrias. Cada tijolo da casa parecia guardar segredos macabros e sofrimento indescritível. Os relatos de suicídios que ocorreram ali ecoavam na mente dos investigadores. Não poderia ser apenas coincidência. Havia algo mais sinistro em jogo, uma força malévola que impelia os residentes a desistir da vida. Eles acreditavam que um demônio ou entidade negativa manipulava suas mentes, levando-os ao abismo da autodestruição. À medida que a noite avançava, eles exploravam cada canto escuro da casa assombrada. A atmosfera pesada pairava sobre eles, enquanto sombras dançavam nas paredes e sussurros indistintos ecoavam pelos corredores vazios. A presença maligna era palpável, ameaçando engolfá-los em seu abraço gelado. Enquanto avançavam em sua investigação, testemunhavam eventos inexplicáveis. Objetos se moviam por conta própria, marcas estranhas surgiam nas paredes e vozes sussurrantes pareciam ecoar em seus ouvidos. Uma queimação sinistra marcava a parede, semelhante à figura grotesca de uma cabeça de cabra, símbolo do mal que permeava a casa. A angústia e o terror cresciam à medida que a noite se arrastava. A presença demoníaca parecia se intensificar, lançando sua sombra sobre os investigadores. Um portal para o desconhecido estava aberto no coração da sala de estar, convidando entidades sombrias de outros reinos atravessarem para o nosso mundo. Com corações acelerados e mentes em turbulência, os investigadores sabiam que a batalha contra o mal estava longe de ser vencida. A única esperança era expulsar a escuridão, empurrá-la de volta para o abismo de onde havia emergido. Mas isso exigiria mais do que coragem física, eles precisavam de força espiritual para enfrentar as trevas impenetráveis. Em um momento de oração coletiva, eles invocaram a proteção divina e pediram forças para banir o mal. A fé era sua arma mais poderosa contra o terror que o cercava. Envolvidos pela aura de esperança e coragem, enfrentaram o desafio final. A batalha contra as forças sombrias se desenrolou em meio a fleches de luz, gritos angustiados e uma atmosfera opressora. Eles conseguiram empurrar a presença maligna para trás, selando o portal do mal e libertando a casa de sua influência sinistra. À medida que saíam da casa assombrada, exaustos, mais triunfantes, olhavam para trás, sabendo que haviam testemunhado o inimaginável. Vila Uceep ainda carregava as cicatrizes de seu passado atormentado, mas agora estava livre do domínio demoníaco que havia aprisionado por tanto tempo. A narrativa de terror de Vila Uceep continuaria a ecoar nos corações daqueles investigadores corajosos. Suas histórias assustadoras se espalhariam, reforçando a crença de que o mal pode se esconder nas sombras mais escuras e atormentar as almas mais inocentes. E, talvez, essa velha casa nunca deixasse de ser um farol sombrio que atrai os curiosos, prontos para enfrentar o terror que reside dentro de suas paredes. História 5 Isso aconteceu alguns anos atrás, quando eu era bem jovem, provavelmente por volta dos 10 anos de idade. Eu moro perto de um posto de gasolina em uma área bastante urbana da cidade, então eu costumava ir lá com frequência para comprar lanches e coisas do tipo. Neste dia específico, eu fui lá para pegar uma bebida para o almoço. Meu irmão, que estava em casa comigo, decidiu ficar. O caminho que eu costumava fazer era pelas ruas secundárias do nosso subúrbio. Havia uma rua sem saída com uma passagem de pedestres que não era visível a partir da estrada, mas eu conseguia acessá-la como atalho. Quase nunca havia carros ou pessoas na rua sem saída. Era uma rua tranquila. Eu fui até lá sem problemas, peguei minha bebida e comecei a voltar para casa. Eu estava quase em casa, caminhando pela rua sem saída em direção à passagem de pedestres, quando vi um homem passeando com seu cachorro a cerca de 30 metros na minha frente. Não dei muita importância até chegar ao final da passagem de pedestres, onde o cachorro parou para cheirar o local. Foi quando ele se virou e me viu, parando imediatamente. O cachorro também parou. Ambos me observaram enquanto eu caminhava devagar em direção a eles. Vale ressaltar que essa passagem de pedestres é invisível a partir da estrada onde eu morava e a rua sem saída era quase nunca utilizada, então eu estava completamente sozinho. Esse homem ficou parado e me observou sem se mover ou quebrar o contato visual por cerca de cinco minutos, enquanto eu caminhava lentamente pela rua. Eu estava completamente assustado. Então, num ato de genialidade para uma criança de 10 anos, liguei para minha mãe e comecei a tagarelar com ela sobre coisas sem sentido, enquanto o homem já podia ouvir. Eu só estava dizendo a ela onde eu estava, para que alguém soubesse caso algo acontecesse. Ela tentou me confortar um pouco. O homem me encarava de forma assustadora enquanto eu me aproximava dele e tive que passar por ele para chegar em casa, que ficava muito perto da passagem de pedestres. Infelizmente, minha casa era bem perto da passagem de pedestres, então ele me seguiu até em casa. Entrei e bati na porta para o meu irmão me deixar entrar. Quando ele abriu, entrei e olhei discretamente pela janela da frente. O homem ainda estava lá com o cachorro, olhando para casa. Felizmente, meu irmão estava lá para me deixar entrar e nada aconteceu depois disso. Não sei se esse homem tinha mais intenções ou não, mas nunca mais o vi na minha vida. Bem, espero que tenham gostado da história. Foi uma das experiências mais assustadoras que tive quando criança. Mantenham-se seguros. Olá, amigos e fãs do Macabro. Aqui é o Stephen King, o mestre do terror, falando. Se vocês gostam de um bom susto, de histórias que fazem seus cabelos ficarem em pé e de contos que fazem você olhar por cima do ombro, então eu tenho uma recomendação para vocês. Há um canal no YouTube chamado Horror que Viraki está trazendo o melhor do terror para a tela do seu computador. Eles estão explorando os cantos mais sombrios da imaginação humana, e eu tenho que dizer, eles estão fazendo um trabalho infernalmente bom. Então, se vocês são como eu e adoram um bom arrepio na espinha, cliquei no botão de inscrição e se juntem a eles nessa jornada sombria. Lembrem-se, o medo é apenas o começo. O verdadeiro terror, é o horror que virá. E, como sempre, lembrem-se, monstros são reais, e fantasmas são reais também. Eles vivem dentro de nós, e às vezes, eles vencem. Então, vamos enfrentar esses monstros juntos, vamos? Inscrevam-se em O Horror Que Virá. Até lá, mantenham as luzes acesas. E aí, vamos lá. E aí, vamos lá.